Zerei o jogo, hein? Vixe! E Arthur distribui cesta básica para sua comunidade no Espírito Santo com o Duru Que gesto bonito! Parabéns, Arthur! Ele está dando um show de humildade Ontem eu postei um vídeo aqui dele comendo churrasquinho no meio da rua sentado na calçada Super humilde E agora está doando cesta básica Muito lindo! Parabéns! Corre aqui, gente! Deixa uns parabéns para o Arthur aqui embaixo nos comentários E já vai deixando aquele super like Porque esse gesto do Arthur merece seu joinha Então deixa o like e comenta aqui Parabéns para o Arthur!